Rapaz, aí! Aí, ó! Uma sucuri lá, gente! Porro! Me dá da piriyote ainda! Vai pra tirar esse... Pintinho, Pintinho Quer segurar ela? Não Só filmar você Devolvendo ela pro habitat dela Vamos embora, vai! Gentilmente Com a... Já foi? Não, tá enxergando ela? Não, cadê? Ah, tá aí, né? As camuflas na madeira Tem muito dessas aqui, ó Ela não é venenosa Não? Não Ela... Não é venenosa É uma cobra que é... Ela gosta muito de dar empada pra gente É? E olha aí, Renato! Parece... Parece... Desde então, parece esse tipo de cobra Ela cresce até um metro É Um máximo, pelo menos Vai pra dentro Que o Renato quer ir? Não tem muito bicho? É Caramba!